Eu estou passando para poder reforçar a importância da ciência hoje em dia no combate ao Covid-19. Eu trabalho com doença de chagas, mas algumas linhas de pesquisa, inclusive a minha, estão paradas no momento porque a gente está dedicando todos os esforços a tentar reverter essa situação. Então, a gente está tentando mostrar agora, dessa forma, a importância da ciência para o combate a isso, para tentar reverter essa situação. Então, acreditem nos cientistas, acreditem na ciência, porque hoje é a principal linha de frente. Isso aí somos nós pesquisadores, nós trabalhadores da ciência. Então, a maior ferramenta que nós temos agora é a pesquisa, é a ciência e precisamos do apoio de vocês para que isso possa continuar funcionando e para que a gente saia dessa situação logo. Abraço!